Salve e salve galera, um short aqui, um vídeo aqui, vápte-vupte, né, falar aqui, né, do tricolor paulista que tá se aproximando, né, hoje o São Paulo fez aniversário também junto com o Estado, né, de São Paulo, que sensacional, né, e é isso, velho, sensacional, quero falar sobre isso, né, que é sensacional, foi muito bom, né, e é sensacional, né, aí os outros times, né, os rivais lá, né, as trans de Itaquera, as pepá, né, da chiqueirada lá, né, morrem de inveja porque o tricolor é o único que tem todos os títulos e, todos os títulos e ninguém tem, o tricolor paulista nunca foi rebaixado, nunca foi rebaixado, então, e o tricolor com todos os títulos, aí, as invejas dos rivais, é assim, né, é assim, é isso aí galera, espero que vocês gostem, é, se inscreve no canal aí, pra você ficar inscrito, obrigado aos inscritos, largo o dedo no like e comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Esse é o vídeo, eu vou pedir, eu vou pedir, comenta aí embaixo e até a próxima aí, tchau, tchau, até a próxima aí, valeu e tchau, tchau, boa noite.